Nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar por mais um, dois, três, cinco anos algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças. E as mudanças se deram a partir desse debate intenso, fazendo com que o protagonismo do jovem, a participação do jovem seja valorizada, numa sociedade dinâmica, onde o jovem cada vez mais tem influência na vida dos pais, das pessoas.